Olá, início de semana e mais uma edição do Estação Cultura está iniciando. Hoje nossos destaques são a nona edição do Festival de Inverno da Prefeitura de Porto Alegre e a música de Raquel Leão, que juntamente com Francisco Cordeiro e Chico abrem este programa. Por favor, é com vocês. E você não quer se entregar, desejar o prazer enlouquecer. Na luz que conduz radiante em meus olhos O que seduz entre a calma dos mares Amor, vem cá, vem mais, não vá Todo amanhã, todo dia, você Tudo que a vida nos traz compreender Quem somos nós bem no fundo da dor Ou num desejo ou num gesto de amor Todo amanhã, todo dia, você Tudo que a vida nos faz entender Quem somos nós bem no fundo da dor Ou num desejo ou num gesto de amor Te olho a ter fé e me jogar em teu ser Menos que eu mais peça não pra mim Meu corpo, quero teu ser loucura a tremer E você não quer se entregar Ser tão dentro de mim Se perder Se faz meia luz Meu corpo salta em teus olhos O que conduz entre a calma dos mares Meu bem, tem mais, tem mais em mim Todo encontro entre eu e você Das gargalhadas explode o prazer Das gargalhadas explode o prazer Quem somos nós na presença do amor Sendo um pro outro um novo sabor Todo encontro entre eu e você Das gargalhadas explode o prazer Das gargalhadas explode o prazer Quem somos nós na presença do amor Sendo um pro outro um novo sabor Lá, 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 Valeu, é isso aí. E o espetáculo Espaço Arcabouço faz a sua quarta temporada aqui na Capital Gaúcha, na quarta e na quinta-feira dessa semana, sempre às oito da noite, na Sala Álvaro Moreira, do Centro Municipal de Cultura. Presentes nessa montagem, elementos circenses da dança e da performance. E quem nos conta mais agora é Gabriel Martins, diretor e malabarista. Olá, tudo bom? Tudo bom, Aninha. Gabriel, já é a quarta temporada do espetáculo aqui na Capital, né? Eu queria que tu começasse nos contando, assim, como é que está essa produção contemporânea circense aqui, que a gente tem a impressão que está aumentando bastante nos últimos anos, é isso mesmo? Exatamente, a gente está tendo uma produção bem diversificada na Capital Gaúcha aqui, né? Principalmente de trabalhos de circo contemporâneo, né? E o meu trabalho, que foi uma produção de 2015, que foi vencedora de um prêmio carequinha da Funarte, vem nessa linha, assim, vem nessa onda, assim, de produções contemporâneas aqui da cidade, né? Que é um trabalho híbrido, que vai pegar elementos da dança, né? Da dança contemporânea e vai trazer também elementos da performance, né? Um pouco também é reflexo da minha trajetória como artista, né? Que sou bailarino também e tenho trabalhado com performance, né? E, enfim, eu fico muito feliz, assim, produzindo, né? No campo da arte contemporânea e de ver outras produções também na cidade, né? E como é que foi desenhado o espetáculo, assim? O foco está mesmo no malabarismo? Como é que é? Então, o nome desse trabalho é Espaço Arca Bolsa, porque eu trago uma série de conceitos da minha concepção do que eu acredito que seja o malabarismo, né? E da relação do corpo com os objetos, né? Porque eu comecei a minha trajetória artista com o malabarismo, né? Então, eu tenho uma relação muito forte com os objetos. Então, eu me questiono muito as possibilidades que os objetos me proporcionam, né? Normalmente, a gente está sempre manipulando os objetos. Essa relação a gente tem na nossa vida, né? Com a colher, com a cadeira. E, nesse trabalho, eu venho tentar ter uma escuta para os objetos, né? O que esses objetos vão propor para mim, né? Então, tem uma oscilação entre o malabarismo e essa relação simples com os objetos, né? Exatamente. É isso aí. Bom, e a dança contemporânea, assim? Queria que tu falasse um pouquinho disso. Como é que entra a dança aí no teu espetáculo? O que o pessoal pode esperar? A dança, ela vem, assim, muito para mim abrir possibilidades, né? Na relação com o meu corpo, na relação com os espaços e na própria relação com os objetos, né? Então, entender esse corpo como algo maleável, né? Algo que não está sujeito, né? Não é algo sólido, né? Mas a gente consegue fluir, né? E é um trabalho que eu tento escutar muito o meu corpo, né? Escutar muito o meu corpo. Então, nisso, a dança contemporânea, ela vem muito me auxiliar, né? Nessa escuta para os objetos, né? O que esse objeto está propondo para mim? Que tipo de movimentação? É um fluxo livre, né? É um fluxo contido? Então, ela vem me auxiliar muito, assim, nesse sentido, né? Tá ótimo. Bom, lembrando que ele trabalha com o Malabarismo já há oito anos, né? É um espetáculo solo. E eu vou fazer o convite para o público. Espaço Arcabouço, dia 19 e 20 de julho, 8 da noite, na Sala Álvaro Moreira, que fica ali na Avenida Érico Veríssimo, 307. E aí, o público fica convidado para prestigiar aí. Esse baita espetáculo já foi até premiado, né? Sim, exatamente. Em 2015, recebeu um prêmio Açorianos de Dança de Iluminação. Tá ótimo. Ótimo espetáculo, sucesso. Obrigado. Bom, agora o nosso assunto é um espaço dedicado às artes visuais e que está de aniversário. E com um novo projeto curatorial. Conheça agora a Galeria 189. O espaço completa cinco anos investindo no diálogo entre as obras dos fundadores da Galeria, Adma Corá, Jaque Cavallari e Kiko Costa, com o trabalho de outros artistas. A Galeria está fazendo cinco anos, né? Faz dia 13 agora de julho. A gente começou com um sistema meio cooperativista, assim, né? Várias pessoas para a gente montar o espaço. E nesse momento estamos o Jaque Cavallari, a Kiko Costa e eu, né? Somos os sócios e ele vem sendo modificado, assim, né? A gente começou meio galeria, meio loja, agora é mais galeria, né? A gente está tentando melhorar nesses cinco anos a cada passo que a gente dá. Para comemorar a data, a Galeria apresenta a exposição Objetos do Desejo e Instrumentos do Colecionismo. Ela trata um pouco dessa ideia de como as pessoas podem se relacionar com os objetos a partir de uma perspectiva de coleções, de ter coleções discretas que talvez não sejam tão ambiciosas, mas que elas podem pensar o universo dos objetos a partir da sua vida cotidiana e de conviver com eles de uma maneira mais criativa. A mostra reúne obras de 12 artistas que se utilizam de diversas técnicas e materiais. Cerâmica, o trabalho da Ana Norugrano, por exemplo, que são materiais apropriados, o trabalho do André Petri, que trabalha com materiais reciclados, como garrafas de plástico, desenho. Então, é uma exposição diversa, fotografia, é uma exposição diversa, mas o assunto que ela aborda é bastante comum e transparece em todos os trabalhos, que é a ideia de, vamos dizer assim, uma acumulação produtiva dos objetos, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista conceitual, para poder construir essas formas. A exposição que marca os cinco anos da Galeria 189 pode ser vista até o dia 2 de setembro aqui na Avenida Bagé, no bairro Petrópolis. Artista e dono de galeria, isso facilita? Como é que é? Não. Não facilita. Não facilita, não facilita, mas é legal, é bem legal, assim. É bom porque a gente está, tu está vendo o que o público gosta, né? Eu tenho um trabalho mais comercial, na parte de produção, assim, né? O Jaqui também tem, a Kika também, nós três. Então, a gente tem mais contato com o público, de ver o que eles preferem, o que é que agrada mais, né? Isso facilita. E a outra, é a cobrança, né? Que a gente tem que fazer bonito para mostrar o trabalho, assim, né? Basicamente é isso, mas bem bom. É bom, é bom, é bom. Digamos que eu estou aprendendo muito, tá? E ainda estou aprendendo muito. É isso aí, agora um breve intervalo, já, já nós voltamos. Está iniciando hoje a venda de passaportes para a nona edição do Festival de Inverno de Porto Alegre. Com a compra é possível participar de todas as atividades do festival, que vai de 24 a 30 deste mês. Está aqui conosco hoje o coordenador do Livro e Literatura da Prefeitura de Porto Alegre, Sérgio Gonzaga, que vai nos dar os principais detalhes dessa extensa programação. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Eu gosto sempre demais de estar aqui na TVE, que entre todas as estações é a que mais cobre a cultura da cidade. Agora eu estava vendo um jovem artista aqui, vi essa jovem dupla também, excelente. É sempre bom estar aqui. O festival retorna, retorna nas condições duras, difíceis do momento. Pois é, professor. Foram três anos interrompidos. Três anos interrompidos. Eu participei da sua criação em 2006. Mas, enfim, a crise econômica foi derrubando. Felizmente, esse ano a gente conseguiu, através de captação, de gente que, enfim, empresas, dos quais seus dirigentes tinham, de alguma forma, assistido coisas no Festival de Inverno. Então, de uma forma, todos de uma forma relativamente baixa, porque nós fomos buscar esses recursos em abril, maio. As empresas já tinham o seu setor de marketing fechado. Mas conseguimos isso. Um pequeno, pequeno, pequeno mesmo auxílio da prefeitura, mas muito importante para poder fechar o festival. Mobilizamos tudo e estamos aí com a programação um pouco em cima, lançando agora. E voltaram com a programação extensa, né? Agora, aumentaram a programação, é isso? Aumentamos a programação na área de ideia, cinema e literatura, mas tivemos que reduzir um pouquinho na área de shows, infelizmente, porque o show é sempre mais caro, né? Porque exige uma produção. E foi aí que conseguimos esse, um certo milagre dos peixes. Aumentamos o número de cursos, de atividades, de palestras, que serão inúmeras. E temos alguns shows também significativos. Perfeito. E tem espetáculos e sessões de cinema também, além disso que o senhor citou. Eu acho que o cinema é uma das atrações desse festival, porque nós estamos passando vários filmes inéditos, argentinos em sua maioria, baseados na obra de Jorge Luiz Borges, com contos dele. Todos filmes de primeira qualidade. A maioria deles, se não me engano, são seis filmes. Não havia sido apresentado ainda no Brasil. Nós fizemos, legendamos os filmes, para que o público pudesse ter contato com essas versões cinematográficas de um dos grandes, talvez para muitos, o maior escritor do século XX. E segue, então, o Jorge Luiz Borges, já foi tratado em outras edições e retornam aí alguns palestrantes, Martin Kohl... É, Martin Kohl é, para mim, o melhor palestrante que eu vi até hoje em ação. Ele é professor da Universidade de Buenos Aires, é um escritor de renome internacional hoje. E ele é um palestrante absolutamente espetacular. Já tive a oportunidade. Ah, assististe, né? Porque ele reúne conhecimento, graça, verve, né? Claro, o curso é em espanhol, mas é um espanhol perfeito. Os conferencistas que vêm da Argentina, falando mais lentamente, todos nós, essa vantagem aqui do Sul, nós entendemos perfeitamente. Bom, e tem outros argentinos aí que são destaques. Eu queria que o senhor falasse os destaques da programação difícil, porque muita gente... É, muita gente. Tem o Esteban Morgado também. É, vem um conjunto instrumental que já esteve duas ou três vezes em Porto Alegre. Para muitos é o conjunto instrumental número um de Buenos Aires, em termos de tango. Eles fazem um tango, mas não é um tango só tradicional. Eles têm o tango do Piazzoli, tem um tango puxando para o jazz, né? É um grupo de altíssimo nível. Vamos ter a participação especial do Luiz Carlos Borges, que também a gente conhece o Luiz Carlos Borges regional, né? Mas ele é, na verdade, também alguém quase de jazz, né? Temos um show da Banda Municipal, a gente quer valorizar a banda. Já houve um show assim, nós trocamos as personagens, é a Banda e Suas Mulheres, ou as Mulheres da Banda. Ana Lonardi, Adriana Defende. Adriana Defende, a Ana Lonardi. Tem mais duas jovens cantoras, que eu agora me escapo o nome das mesmas, são revelações aqui de Porto Alegre. O colega nosso também aqui da FM Cultura, Paulo, né? O Paulo Moreira. O Paulo Moreira, tá claro. O Paulo Moreira faz a parte, o nosso colega querido, Paulinho, faz a parte de música. Tem uma palestra que é um mini curso de dois encontros, que eu acho que vai ser sensacional. Nós abrimos esse ano para novas atividades que o MINK estabeleceu como culturais, a moda e a gastronomia. Até tínhamos pretensões maiores, tivemos que reduzir um pouco, mas vem uma professora de Buenos Aires já, que é a professora Suzana Salkin, que é uma grande autoridade internacional em moda e que veio falar da morte da moda o dia seguinte, que é um tema bem palpitante, ela decreta, decreta não, ela estuda a morte da alta costura. E vem também na área de gastronomia, nós estamos usando dois profissionais de Porto Alegre que são teóricos, que são grandes na cozinha, que é o Felipe lá do Amo de Lisboa e o Marcelo do Del Barbieri, que vão falar de teoria gastronômica e mostrar como levar essa teoria para as suas criações. Tá certo. Professor, infelizmente o nosso tempo encerrando aqui, lembrando que tem muita gente ainda aí, Daniel Galera, Voltaire Schilling, enfim, participantes argentinos, socióloga argentina. Isabela Buscou, que vem falar de séries de televisão. Voltaire Schilling, enfim, Imperdível, confiram a programação lá, a gente fica com o convite, então, ingressos já à venda e o nono Festival de Inverno, que acontece, então, do dia 24 ao dia 30. Muito obrigada, professor. Obrigado aí pela oportunidade. E muito sucesso. Obrigado. Bom, tá aí a música da paraense Raquel Leão, aqui com o Chico Cordeiro, que se apresenta amanhã no projeto Vale Vale, na URGS, e quinta-feira no Espaço 512. Ela que é cantora, compositora, arte educadora e também atriz. Raquel, seja muito bem-vindo à Estação Cultura, tudo bom? Muito obrigada, tudo bom, é um prazer estar aqui também. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos lá. Vou presentear alguém lá pelas tantas pra me guardar Vou presentear alguém lá pelas tantas pra me guardar Vou presentear alguém lá pelas tantas pra me guardar Vou presentear alguém lá pelas tantas pra me guardar Vou levar uma herança de barro Vou levar uma herança de barro Dica pra lá pra espantar coisa ruim Vou cavucar o lampejo de um fóssil Pra resguardar a esperança de alguém Vamos cavar pra procurar aquela escultura, aquele ancestral Retenizar a minha lembrança na tua imagem, um rito tribal Vamos cavar pra procurar aquela escultura, aquele ancestral Retenizar a minha lembrança na tua imagem, um rito tribal Aralalala Aralalalalalalalala baking Vou presentear alguém lá pelas tantas pra me guardar Vou presentear alguém Lá pelas tantas pra me guardar Vou levar uma herança de barro De cá pra lá, pra espantar coisa ruim Vou carrucar o lampejo de um fóssil Pra resguardar a esperança de alguém Vamos cavar pra procurar aquela escultura, aquele ancestral Totemizar a minha lembrança na tua imagem, o rito tribal Vamos cavar pra procurar aquela escultura, aquele ancestral Totemizar a minha lembrança na tua imagem, o rito tribal Vou presentear alguém Vou presentear alguém Lá, 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 Ele traz um pessoal que é nascido em Porto Alegre ou que é porto-alegrense de coração para mostrar o seu trabalho aqui na URGS, né? Fala do teu caso para a gente. Então, na verdade, eu e a URGS, a gente já tem um caso de amor, né? Eu sou de Belém do Pará e eu moro aqui desde 2010, então há sete anos, né? Eu sou cantora e compositora, mas aqui especificamente a minha música apareceu mais, né? Eu passei a compor mais aqui. E depois que eu encontrei vários outros grandes amigos hoje, músicos também, depois que eu entrei para um coletivo que hoje não existe mais, mas foi um coletivo muito importante para vários músicos como eu e como de fora e de Porto Alegre, que é o Autoral Social Clube. Então, a partir dali, a minha música começou a se personificar, né? Se a gente pode dizer desse jeito, né? E também foi tomando rumos, assim, né? A gente é muito do rio, é muito rio, é muita água em Belém do Pará. Então, eu imagino que os rios de lá foram se cruzando com as águas daqui, né? Na minha música. E aí, eu sou hoje em termos de música. Pois é, como é que tu consegue caracterizar, assim, o teu estilo musical, que tem uma mescla aí bem grande, né? Eu fiquei um tempo ainda um pouco preocupada com essa coisa da classificação, né? Às vezes eu queria fazer música do jeito tal, do jeito tal, mas ela saía do jeito dela. Mas uma vez um amigo meu, que é um grande percussionista daqui, que é o Bruno Coelho, uma vez virou pra mim e disse assim, a tua música é afro-amazônica, né? Ou afro-tudo, né? Então, na verdade, são influências de vários lugares, né? Da minha história. Eu escuto muitas coisas, mas essencialmente eu escuto muita música brasileira. Carimbó, Cúmbia, Lundu, Cúmbia, eu adoro. Que bom que agora a Cúmbia chegou mais aqui também, né? Abriu esse espaço mais latino, né? Influência paraense é bem latina, né? E negra, né? Esencialmente negra, como tem aqui também, né? Uma música muito negra também aqui. Então, eu acho que a gente se encontra muito nesse lugar. Certo. Conta como é que isso que é tão característico na tua música, que é a força negra, força feminina negra, né? Na música. Como é que isso vai estar presente no teu espetáculo aqui e também as influências de Porto Alegre na tua música, que acabou te influenciando aqui também, né? Acaba que os músicos que tocam comigo todos são de Porto Alegre, né? Então, cada um vai colocando coisas suas, né? As suas vivências nessa minha música, né? E, essencialmente, né? Por quem eu sou, eu sou negra e uma mulher negra. Então, as pessoas vão ver na minha música a resistência. É muito difícil ser artista no Brasil e é muito mais difícil ser artista negro e é bem difícil ser artista mulher negra. Então, eu acredito que quando as pessoas me veem, quando as mulheres me veem, e muitas delas, eu tenho muitas amigas aqui que são compositoras e negras, né? Pâmela Amaro é uma delas, né? É um espaço que tu vai abrindo para outras mulheres também se sentirem fortalecidas e... Não, eu também posso fazer isso, né? E é uma luta, é uma resistência. É isso que as pessoas vão encontrar, certo? Bom, Raquel, hoje eu vou fazer o convite aqui. Então, Raquel Leão e convidados. Meio dia e 30, dia 18, no palco grego no campus do Vale da URGS. Isso, vão lá. Raquel e convidados. Tu quer falar, assim, rapidamente os convidados? É, vai ter Bruno Coelho, vai ter Vinícius Marques, vai ter o Rubens, vai ter o André Paz, vai ter a Jéssica Berdê, né? São, que vão estar comigo. E lá no 512 também, quinta-feira às 20 horas, vai ter o Pramit, que é um grande parceiro meu de composição, inclusive, né? Enfim, vai ter uma galera... Que horário no 512? 512 é às 10 horas, vai ter o Arthur, vai ter o Martin, vai ter o Eduardo, também tocando, fazendo uma pressão, que é a galera da Turcutá, os meninos da Turcutá também vão tocar comigo. Tá legal. Então, pessoal, fiquem aí com essa música maravilhosa para encerrar o programa. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. Sem ti vir me deixar ir e tocar Qualquer dança que essa música, pra onde ela quiser me levar Vem compor no lençol me vibrar Aquele mês, janeirando o fim, pra te ver assim Vai lá Sem pretensões, tão simplesmente livre Nem queria o vento, nem queria o vento, me tocou de deritu Vem vindo assim, tão recentemente um toque Mulher virando os olhos e amanhã vem nascer É, 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 é